A pouco mais de uma semana de tratamento, São Paulo acredita que não será necessário operar o joelho esquerdo do atacante Everton. Ele lesionou o ligamento cruzado posterior durante a derrota para o Goiás. Não houve ruptura completa, o que possibilita o tratamento conservado sem cirurgia dependendo da evolução. A notícia é boa, mas não há muitos motivos para se animar. A expectativa é que o jogador de 30 anos volte a jogar pelo São Paulo apenas em 2020. Everton vem sofrendo com lesões desde o segundo semestre do ano passado. Em 2019, o atacante disputou 33 das 46 partidas do São Paulo e marcou dois gols. Contratado por 15 milhões no meio do ano passado, vindo do Flamengo, ele fez 29 jogos e 5 gols pelo São Paulo em 2018. Everton se machucou sete vezes no São Paulo. Foram quatro problemas na coxa esquerda, uma na coxa direita, uma pancada na cabeça e agora a lesão no joelho esquerdo. Diniz assumiu São Paulo no final da última semana e estreou na equipe com empate contra o Flamengo no Maracanã no último sábado. Com pouco tempo de trabalho, o treinador tem o desafio de implantar sua filosofia de jogo. Para isso, conta com a ajuda de Tietê, que foi seu jogador em tempos de Aldax. O volante foi uma das principais peças da equipe, que chegou à final do Campeonato Paulista de 2016. Pelo Aldax, Tietê atuava em diversas posições, de acordo com o andamento da partida. Diniz é adepto de esquemas táticos fluídos. Em determinados momentos, deslocava o jogador do meio para a lateral. Tietê nunca escondeu o carinho e a gratidão que nutre por Diniz. Depois de se transferir para o Palmeiras em 2016, o jogador que revelou que o treinador foi responsável por recolocá-lo no futebol e falou sobre a relação que tem com o técnico. Primeiramente, agradeço a Deus. Todas as coisas que vêm acontecendo são pela vontade dele. Segundo ao Diniz, que eu tenho um laço muito forte com ele, de pai para filho mesmo. Então, minha vida começou a mudar quando eu recebo uma ligação dele. Não tinha nenhum clube para ir antes do Paulistão. E hoje, eu vivo um momento muito bom, afirmou Tietê. Desde que chegou ao São Paulo, Tietê já foi o primeiro homem da marcação no meu campo. Segundo volante e na última partida, meia pela esquerda, o jogador soma 23 jogos com a camisa do São Paulo e marcou um gol. A tendência é que Tietê seja novamente titular na partida contra o Fortaleza. O Luiz Asulia é técnico do São Paulo. Milton Cruz aposta em um jogo de muita qualidade no Passam Sábado, no Apacaembu, onde São Paulo e Fortaleza se enfrentam pelo Brasileirão. Velho conhecido do Rogério Senna, o antigo funcionário do São Paulo foi só alogios aos comandantes das duas equipes. O Fernando Diniz é um treinador que tem uma coisa nova no futebol, esse negócio de jogar para frente, como Jesus faz no Flamengo e o São Paulo e no Santos. Vai ser um grande jogo, espero que quem esteja no estádio veja um grande espetáculo, disse o Milton Cruz. Para a partida, o São Paulo diminuiu os preços dos ingressos. A meia entrada do Tubagã estava à venda por R$ 5,00, mas já esgotou. O jogo acontecerá no estádio do Apacaembu devido a um show do Iron Mad que será realizado nesse fim de semana no Monumbi. Vai ser interessante ver esse jogo, apesar de não ser no Monumbi, o Apacaembu vai estar lotado. Ver que o São Paulo está barateando os ingressos, então vai ser bacana, um encontro legal. Eu sei do carinho que a torcida tem pelo Rogério Senna e completou.